Ao te conhecer e te aceitar Eu pude entender que é Jesus quem liberte da vida Ao te conhecer e te aceitar Eu pude entender que é Jesus quem liberte da vida Hoje eu confesso minha vida mudou Tenho minhas lutas, minhas provações Mas estou com Jesus Cristo Senhor trilhando o caminho de um vencedor Mesmo que o inimigo tenta me sondar Criam no Deus que dá a de guardar A minha vida e o meu coração Deus é fiel, é muito bom Ao te conhecer e te aceitar Eu pude entender que é Jesus quem liberte da vida Ao te conhecer e te aceitar Eu pude entender que é Jesus quem liberte da vida Hoje eu confesso minha vida mudou Eu tenho minhas lutas, minhas provações Mas estou com Jesus Cristo Senhor trilhando o caminho de um vencedor Mesmo que o inimigo tenta me sondar Criam no Deus que dá a de guardar A minha vida e o meu coração Deus é fiel, é muito bom Ao te conhecer e te aceitar Eu pude entender que é Jesus quem liberte da vida Ao te conhecer e te conhecer e te aceitar Ao te conhecer e te aceitar Eu pude entender que é Jesus quem liberte da vida Veja, veja, veja! Aleluia! Aleluia, glória a Deus